Eu acho que tudo nessa vida tem dificuldades. Nós sempre vamos encontrar empecilhos e achar pessoas que param a gente. Mas quando a gente determina, a gente consegue gerar os nossos sonhos. Meu nome é Jeruzi Fardim, sou dona da clínica Jeruzi Hand Built. Estou em Londres desde 2000. O que me despertou a vontade de vir para Londres foi quando a minha mãe teve um problema mental. No Brasil era muito caro na época. Então uma das coisas que me fez eu vir para Londres foi para eu pagar esse tratamento para ela. Eu conhecia um casal que trabalhava na ONU e que me ajudou a vir para cá. Aí eu vim em 2000, só que eu não consegui chegar a poder ajudar. Porque em 2002 ela teve um derrame, depois de um ano e meio que eu estava aqui. Quando eu cheguei em Londres, meu primeiro dia, que foi no verão, lindo. Eu lembro de assistir alguns filmes falando de Londres, né? Você tem que andar sempre com sombrinha. Você não sabe se vai dar sol ou chuva. E quando eu cheguei em Londres, em julho de 2000, o meu primeiro dia eu já cheguei trabalhando. Eu trabalhei até uma hora da manhã, fazendo unha. Os meus primeiros três meses, eu não conseguia falar no Brasil. Eu só chorava. Sentindo saudade? Saudade. Eu pegava o telefone para falar, eu só conseguia falar alô. E eles já sabiam que era eu. Que era impressionante. Eu ficava assim... Já não saía a voz. Porque quando eu cheguei em Londres, eu fazia unha, que eu esqueci de contar esses detalhes, e fazia comida para fora. Eu fazia bolo... Não, fazia bolo, salgado, doces. Então, de dia, eu trabalhava como estética, e à noite eu ia para a cozinha, até 3, 4 horas da manhã. Muitas clientes que estão comigo até hoje sabem que, às vezes, no meu momento livre, eu ia lá e mexia uma massa e atendia elas, e quando eu tinha um tempo ali, eu voltava. Era uma loucura. Só que não dá, né? Chega um tempo que você tem que parar. No Brasil, eu trabalhava mais com manicure, depilação, sobrancelha. E quando eu cheguei a Londres, eu já tinha vontade, eu gostava, já tinha feito alguns cursos, mas nunca tinha me identificado. O salão é algo que já estava no meu coração há um bom tempo, Deus já tinha falado comigo já há uns 8 anos atrás. E eu só... Eu tinha a vontade, mas não sabia como fazer. Eu achava ainda muito difícil ter um salão aqui. Tudo começou em outubro de 2013. Três semanas e meio, tudo ficou pronto, mas também eu entrei como homem. Eu tenho minha botinha até hoje, que eu entrava lá trabalhando. Vou guardá-la como relíquia. Suja. É o que eu pensei um dia desse. Eu pensei, falei, essa semana com meus amigos. Vou colocar numa caixa, porque ali foi. Eu entrei como homem mesmo, quebrava madeira. Eu falei, pessoal, ixi, construção é 4, 5 meses. Eu falei, a de vocês. A minha, não. A minha, eu determinei que a inauguração seria dia 19 de dezembro e vai ser. E como aconteceu. Foi um susto pra todo mundo, que um mês eu tava em casa e no outro mês eu tava dentro da minha clínica. Mas isso foi determinação. Na abertura da clínica, que teve um dia que eu não tinha comida aqui dentro de casa. Não tinha comida. Às vezes eu fazia uma unha, o Jordânio falava assim, precisa de um cano. Eu falava com a cliente, você não quer me pagar logo pra me acertar logo? A cliente jogava o dinheiro, eu chegava ali no Jordânio, jogava o dinheiro, pá. Ele pegava o dinheiro, ia lá comprar o cano que tava faltando. Gente, mas se você não faz isso, você não realiza seus sonhos. Sonhos, gerar sonhos não é fácil. Gerar sonhos é fácil. Realizar ele não é fácil, é difícil. É bem diferente você ser mobile, atender as pessoas na casa e de um dia pra noite você não é mais uma self-employer, você é uma empresária. Você tem o seu próprio negócio e dirigir e direcionar pessoas. Hoje a Jerusalem Hand Built, ela cresceu como built, estética, facial, corpo. Depois ela cresceu com o laser, que são aparelhos. Depois de um tempo, depois de um ano que eu tava com a clínica montada, foi quando eu agreguei a parte do cabelo. Hoje nós fazemos massagem, peeling, nós fazemos drenagem linfática pós-cirúrgico. Hoje nós cuidamos de pessoas com pós, nós cuidamos com pessoas que estão grávidas, que precisam também de uma massagem linfática. Fazemos tratamento pra ajudar a pessoa a emagrecer. Fazemos toda a área do cabelo, química, tinta, corte, homem, mulher. Fazemos massagem homem também. Quando você realiza sonho de pessoas, traz a felicidade no rosto dela. É por isso que hoje eu tenho o logo. Jerusalem Hand Built, a gente cuida de você. O endereço está aqui embaixo, no link, tá? E eu aguardo vocês lá. Hoje, pra alguém que tá no Brasil, que quer vir pra Londres, eu falo, não desiste. Tudo é difícil, mas não é impossível. É só você querer que você consegue.